Oi, segura, tira lá lá, vamo lá Oi, vai cair Salve Marotation, seja todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho vermelho Inscreva-se, ative o sininho E não esqueça de arrebentar aquele like maroto, mano Lembrando, o vídeo de hoje é muito diferente, mano Estamos dentro de casa E se liga, mano, álcool em gel, ó A galera aí que for sair de casa, faça um álcool em gel, mano Quando for no mercado, quando voltar pra casa, faça um álcool em gel Quando for na pista de skate, dar um rolê e voltar Bota álcool em gel, mano Evite sair, na verdade, né Não vá na pista de skate, é melhor ficar em casa, cara Então, rapaziada, o vídeo de hoje é o que, Gabriel? Rapaziada, a gente vai reagir a um desses vídeos antigos, mano Que não tem como ver porque tá privado É um vídeo que a gente vai se afinar de rir, mano Não tem como não ver desses vídeos É o primeiro, os primeiros vídeos do canal Muitos não vão nem saber que esses vídeos existiam Outros vão até assim lembrar, mano Porque é vídeo antigo, escrito antigo no canal Então já vamos pro primeiro aqui Que foi o vídeo, que tiro foi esse, mano Que a gente fez naquela época lá Que tinha aquele lá, que tiro foi esse Meu Deus, ó, mano Esse é o Pop, olha, o Pop Bird Que eu pude tentar mandar, mano Caiu o tom, olha lá Ó a banha Meu, meu, cara Esse vídeo tem o que? Tem 13 segundos, mano Nossa, cara, mas eu era gordo É muito da hora O cara vê a evolução, mano O próximo vídeo aqui vai um vídeo meu, né, mano Vou botar um vídeo meu aqui Como eu era fazendo tutorial de manobra, mano Não se liga como é que eu era Mano, esse aqui é o primeiro tutorial que eu fiz, mano No canal Primeiro tutorial da trick em hard hill, mano Se liga, vamos ver se eu fazia bem tutorial Se dá hora de pegar a trick Cara, esse vídeo faz 4 anos atrás, eu acho Estamos hoje aqui pra ensinar vocês a mandar Win hard hill flip Uma manobrinha não é difícil, mas também não é muito fácil Precisa muita dedicação pra você mandar essa manobra e pular muito Porque é uma manobra que exige muito esforço Que massa, mano É muito da hora o cara lembrar, tá ligado? De onde tudo começou, mano Como foi o começo do canal é muito massa, mano Muito massa Olha a vinheta, olha a vinheta do canal Como é que é, né, mano Olha a filmagem, mano Essa parte do meu irmão não fazia parte do canal ainda, tá ligado, mano? Ele não fazia vídeo ainda Aqui ó, só a ponta dele A ponta dele você bota no teio Seu pé esquerdo você coloca Ele bem no meio do shape Bem no meio do shape Com a ponta do Tempo pra fora Uns 4 dedos pra fora Não tem vergonha ainda De a pessoa ficar na ponta Você tem que vir rápido Se o tal chove o que não é muito forte Porque se o tal chove o que não é muito forte Ele vai girar muito alto Se a manobra vai girar muito alto E você não vai conseguir acertar a manobra Porque você não vai conseguir Ô, mano Tem também Um vídeo do tutorial do Oli, mano Que eu fiz Mas agora a gente vai reajar um pouquinho, né, mano Um pouquinho, olha Aquela lá da Trollage As trollage As trollage Tem a na pasta de dente Tem Tem a na pasta de dente Qual que é? Qual vídeo que é? É trocando meu irmão hoje Eu não, já sei qual que é É o da saga Mano Se liga no próximo Segura Mentira lá Vamos lá Vai cair Caiu, cara Já é Já é Caiu o cenário, mano Olha aqui Tem aquele vídeo De eu trolando a mãe Lá Tô trolando a mãe Eu e tu Peraí Mas esse aqui não é o caso Esse, cara Não, esse aí não é legal Não é legal Aqui, ó Mano Se liga nesse vídeo, cara Se liga Esse vídeo ainda tá público, mano Tem 14 mil views Vamos ver como é Tá público ainda, né Tá público Esse vídeo tá público, mano O rasgo na calça Até que fim Saiu aquele sol Pica da balada, rapaz Ela ficou a semana toda chovendo Eu tô com essa cara de sono Porque agora são Esse vídeo é eu irritando ele Cara, no tempo que ele era burro Vou bloquear o celular Que eu vejo o melhor São 7 e 6 Eu vou pular, mano É uma trollagem, rapaziada Eu vou pular Olha, eu vou direto Para a trollagem dele Meu Deus Meu Deus, cara Acorda, vamos filmar Era muito cedo aí, né 7 horas da manhã Vamos filmar, cara Mas vamos filmar Sai de novo Meu Deus, cara Mas eu era burro É, não, não Meu Deus, cara Toma, só um tapa na orelha Pode ser bom Não, não, meu Deus Meu Deus do céu, cara É arredordo, cara É arredordo, gente Ele vai estar com o meu skate Hoje eu não vou andar Vai ser com ele Mano, não Não, não Vamos com o meu Meu Deus, mano É muito burro É só os melhores momentos Qualquer a base E vamos ver se ele vai acertar Nossa, cara Eu sou mais ativo Ô, que pisada que a gente fez A gente fez o maior Burrice do mundo Tudo de novo Não, mas esse ódio ficou bom Não, não, tudo de novo Se pá É tudo de novo Mano, essa parte agora É a parte onde tem O tutorial do Oli Mano, que Mano, naquela época A gente não tinha patrocínio De ninguém, mano E a gente tinha o shape Eu andava com o shape mesmo, mano Que era uma tábua Cara, não tinha tail O nose tava quebrando Tá ligado Era a bilha Mano, olha Se liga no vídeo E eu fazendo o tutorial do Oli Mano, pra vocês verem Pô, mano Tava pensando agora Mano, tu gastou um rolo de fita Todo ali pra mudar o shape Ali atrás do Mas não, cara Não tinha como cair Mano, ele gastou um rolo de fita Foi o rolo de fita todo, mano Bota lá, bota lá, bota lá Aí, ó Mano, olha Se liga nesse tutorial, mano Cara Um tutorial mais top Que ficou na época, mano Do canal, assim Que a gente é muito Aqui é o começo, mano Vamos passar pra frente aqui Olha só, mano Olha que eu tô explicando O clico, né De rua, mano Cara, esse vídeo aqui Mostra a realidade do canal, tá ligado Como o canal era Como tudo Começou, tá ligado Desde o começo, mano Uns 30 centímetros Muito da hora mesmo De altura Vamos passar aqui pra frente Vamos ver Olha só, mano Olha como é que era o shape Ali, mano A base Vou passar aqui Agora a gente vai pegar Agora a gente vai pegar Um ângulo diferente aqui De como pular o muro de óleo Olha o meu shape Não, mano Vou apertar a pausa Tá vendo? A tua base é aqui assim, ó A base do óleo é aqui assim Nossa E o pé no teio Essa é a base Olha aqui, mano O que que você vai fazer Pra conseguir parar O muro Mano, se liga no meu shape, mano Se liga no meu skate, mano Olha o nose dele Olha o teio, cara Não tinha, mano Não tinha mais teio Tá ligado? Era o shape Mano Nossa, mano Meu Deus Nossa, mano Só andava com um skate De shape ruim, mano Era aquele shape de madeira Aquele shape nem era Nossa, man Filha Cara, o canal não parou Aqui por Força de vontade Sei lá, mano Porque, ó Essa época aqui, mano Não tinha nem skate pra andar, mano E a gente fazia vídeo A gente não tinha nem skate, cara Pra andar E a gente tava Buscando patrocínio E não conseguia patrocínio No lugar nenhum E o Mano, ó Esse aqui foi o grande passo, mano Esse skate aqui Foi o skate que Que fez o canal Crescer, mano Fez o canal Chegar onde tá hoje Se não fosse Se a gente não passasse Por isso aqui, mano Na época A gente nunca ia chegar Onde a gente tá hoje Tá ligado? Mas, ó Esse vídeo foi um dos melhores Do canal, mano Vamos pro próximo aqui Vamos pro próximo Mais um vídeozinho, então E aí a gente finaliza Será? É Mais um vídeozinho A gente finaliza Quem quiser parte 2, mano Deixa muito like, rapaz Porque tem Muito like Tem bastante vídeo Tem bastante vídeo Tem muito vídeo ainda, mano Tem bastante vídeo Então deixa o seu like Comenta, mano Comenta muito E compartilha, rapaziada Compartilha aí A gente precisa da ajuda De vocês Pra compartilhar esse vídeo Em qualquer lugar, mano Qualquer rede social No Facebook Instagram Em tudo, mano WhatsApp E é isso aí, rapaziada Mano, tem um vídeo aqui Que vai ser O... Será que esse aqui, ó Qual? O de 8 mil lá Qual que tu falou antes Que era pra gente colocar? Antes era aquele Do futebol lá na... Ah, não Lá não Lá Aquele lá a gente deixa Pra parte 2 Boto Pra qual, ó Aquele que tu fica Me irritando Pra eu sair Que eu tava vendo o filme E tu me convidando Ah, tá Tá, tá Já sei qual que é Onde é que tá aquele vídeo Será? Volto Mas se vocês querem Parte 2, mano Arrebenta o like Vamos botar Mil likes Não, não, cara Mano, tem um vídeo aqui, cara Se vocês querem Parte 2, mano Arrebenta mil likes Que a gente vai mostrar o vídeo O vídeo tá no privado Salve, rapaziada Ligado no canal W Black Skate Graças a vocês Conseguimos bater Nossa meta De 3 mil inscritos Aqui no canal Mano, eu tô muito feliz Que a galera Compartilhou Deixa o like Se inscreveu no canal E sempre tá com o vídeo Sempre interagindo com o canal Isso é uma satisfação assim enorme Lembrando também, rapaziada Que hoje é o aniversário do canal De 2 anos Dia 4 de julho E a gente conseguiu aí E a gente conseguiu aí Bater a meta de 3 mil inscritos Que era planejado Muito obrigado mesmo Então, turma Eu queria mandar um salve aí Pra toda a galera Que tá conectado no canal Mano, eu vou passar pra frente Interagindo com nós Que são Iago O Anderson O Gabriel Não, é mais pra frente O Carlos O Antônio O Otávio Barba Lá da loja Snapway A loja Skate Shop A Sofia E também os canais Que tão mais engajados Aqui nesse vídeo Não esqueça De deixar aquele like E comentar Valeu, turma Até Voltei Não, não Ó, vai ter certo aqui Aí, parada Ô, não viaja, mano Ô, Gabriel O que que tu fez, cara? Tu olhou pra tudo Contelado Valeu, valeu Ô, pai Ô, pai Olha aí que o Gabriel fez aqui Caralho Ô, não viaja, mano Ô, Gabriel Caralho Ô, não viaja, mano Não, é louco, é O que que tu fez, mano? Ô, tá F*** Ai, mano Do céu, cara Como é que pode, cara? Não, não, mano Esse foi o último vídeo Pra encerrar, mano Esse foi pra encerrar, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Não esqueça de arrebentar aquele like, mano Que vai fortalecer muito o canal Muito mesmo, rapazada Compartilha, mano Compartilha, rapaz Meta, mil likes, mano Pra gente fazer parte 2 Porque tem muito vídeo, mano Pra gente tá mostrando aqui Que tá no privado O vídeo antigo que a gente fazia Muitas vezes a gente nem publicava, tá ligado? A gente só postava no canal ali Como não listado E deixava no canal Então Então Arrebenta o like aí Pra ter parte 2, mano Dos vídeos Tem vários vídeos aqui Pra gente mostrar, mano A gente tá querendo mostrar demais, mano Pra gente ver a evolução do canal É muito massa, mano Porque a gente percebe assim Que Cara Naquela época A gente não tinha noção nenhuma Do que a gente fazia, tá ligado? A gente não tinha skate, mano A gente Andava Quem Nossa, mano Quem Das antigas Quem é inscrito no canal Sabe, mano A gente não tinha skate A gente andava com Pedra de madeira Bem dizer, mano Porque era um shape Que não tinha tee Não tinha nose A rodinha era Sei lá que rodinha que era Lembra, mano? Não, a rodinha de plástico, mano Era bilha 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 E a gente andava, mano A gente gravava vídeo Então se vocês querem ver Mais vídeo assim Reagindo a mais vídeo antigo, mano Arrebenta o like, mano Deixa muito like, mano Pra parte 2 Lembrando, rapaziada Não esqueça de clicar na descrição Aqui o link Do site da CB Skate Shop Tá aqui na descrição Compre esse teu skate montado, mano O seu shapezão Sem sair de casa, mano Isso vai Claro que não vai nem precisar Sair de casa, ligado Em loja e tal Também as lojas vão estar Tudo fechado Então compra pela CB Skate Shop Aí, mano Que vai chegar na tua casa O mais rápido possível E use nosso cupom Até o próximo vídeo Marotejo